Essa é a emissora aqui em Linhares, é a de número 46. Nós já estamos presentes em nove estados. No Espírito Santo, essa é a terceira emissora. Nós inauguramos a primeira em março, na cidade de Guarapari. Agora, o mês passado, nós inauguramos em Vitória. Chegamos hoje aqui em Linhares. Aí, no próximo dia 21, nós estaremos estreando em São Mateus. E no outro dia 28, estaremos estreando em Cachoeiro de Itapemirim. Ou seja, bem rápido a gente conseguindo essa expansão também no estado do Espírito Santo. Já vamos estar com cinco emissoras até o final deste mês. Mas ainda tem o projeto para entrar mais emissoras, para a gente cobrir realmente 100% dos capixabas. Estamos unindo a força da rede massa no cenário nacional. Onde nós temos emissoras em São Paulo, em Curitiba, em Florianópolis, Porto Velho, nas capitais. Vamos colocar assim, em Vitória, aqui também no estado. Juntou com a Rede Sim, que tem várias emissoras de rádio, emissoras de TV, que é um grupo fantástico aqui no estado. Então, unindo as duas forças, pode ter certeza que o pessoal de Linhares vão ter uma rádio de peso, uma rádio forte. Uma rádio para quem gosta de prêmios, né? O que o ouvinte gosta mesmo é música boa, muita música boa, muita música massa e prêmios. Então, aqui na Massa FM, você vai ter isso. O prêmio de hora em hora, vai ter uma locução gostosa, agradável, muita música. fofoca também, que a gente sempre gosta, né? Fofoca, as notícias. Ou seja, você também vai ficar informado com a Massa FM Linhares em 103.3. Seja bem-vinda! Linhares! 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 Aê! Ai, que energia boa, gente! Isso é massa demais! Porque a gente tá aí, tá vendo, né? O Brasilzão agora é nosso! Eita, se não é massa, tá brincando! O Brasil é massa, né? O Brasil é massa. Eita, se não é massa, tá brincando!